Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Senhora Literatura, esse canal que toda semana traz um livro diferente para comentar com vocês. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, deixe o seu like para ajudar também aqui o canal e compartilhe com pessoas que você acha que possam gostar desse conteúdo. Hoje eu vou comentar sobre este livro aqui, um livro belíssimo da Júlia Pantin, publicado pela editora Mondro, é o livro Uma Xícara com Plantas é Passagem para o Sol. Olha que edição bonita, então é um livro de poemas, é o terceiro livro escrito pela Júlia, a Júlia que eu conheci no ano passado, 2023, quando eu lancei o meu livro de raicais, poemas para brincar nas quatro estações, e a Júlia comprou um exemplar, a gente trocou umas ideias e depois eu acabei encontrando com a Júlia lá na Flip, em Paraty, foi um encontro muito agradável, e aí também adquiri o livro dela. Esse livro é o terceiro da Júlia, ela já tem outros dois, e eu gostei bastante porque, primeiro porque eu gosto de poesia, e segundo porque ele é um livro que ele fala muito assim sobre o corpo, sobre a casa, sobre esse corpo, caso, essa casa, corpo, né? Então ele faz essas ligações que eu achei muito bonita, né? A casa, os objetos da casa, as coisas aparentemente simples do dia a dia, mas que justamente por essa simplicidade, por esse cotidiano que trazem a poesia nossa de cada dia. Então achei que a Júlia foi bem feliz de trazer esse tema aqui para o seu livro, né? Que já, desde o título, já remete a esses objetos, a essa casa, né? Então, uma xícara com plantas é passagem para o sol. Eu vou ler aqui alguns poemas para vocês conhecerem a escrita da Júlia. O primeiro se chama Deito ao Chão. Deito ao Chão Costas tomando o espaço inteiro da porta Poderia também ser teu colo, quase passagem, em busca da lua O gato se acomoda, enrola a coluna inteira e procura imitá-lo em pequeno espaço Você, perto da porta, admira a distância da lua e diz Particularmente hoje, ela te convence que é real Ensabou um prato, depois outro, depois outro Depois outro, digo Os discos cervicais Por onde vazam Espumas, palavras, água Você enxagua A clareza das águas A demover espaços Por entre laços Então, vejam que ela usa ali uma cena do cotidiano, né? Alguém lavando a louça, observando a lua, o gato E faz disso Um poema belíssimo E logo na sequência temos Metafísica Há uma película bastante fina Como gota de óleo sobre a pele Delimitando espaços Interno Externo Inspira Expira Experiência Conhecimento Pouco a pouco Se dispersa Na ponta dos dedos Acigo Até onde a pele é mais sua do que minha Esbarro nessa profusão sensorial Escapando palavras Pequena gota Conservando forma Só até tocar sua pele Bonito também, né? Trazendo aqui A questão, né? Do Do toque Da pele Muito bonita essa imagem Mais um aqui E uma coisa que achei interessante também dos poemas É que os títulos dos poemas Eles se ligam diretamente com o poema Então quando você lê o título É como se estivesse já lendo O primeiro verso Mas ela não faz essa repetição Mas é bem interessante Esse aqui se chama É estranhamente exata Eu vou repetir pra vocês entenderem É estranhamente exata A forma dos caquis Quando chega o outono Ficam ali pendentes E daqui da minha janela Eu gosto de pensá-los Como o sol que se diluiu Para chegar em casa Casa é o céu na terra Ouvi Do mesmo modo Gostaria muito de ver Daqui do lado de dentro da minha janela O teu beijo amarrando minha língua No sabor sonoro Diluindo a palavra Que bonito né E aí Vou ler mais um aqui Pra finalizar E não ficar muito longo esse vídeo Que se chama Penso vagarosa Penso vagarosa O que é preciso para compor uma casa Vassouras certamente Para que as folhas de samambaias Para que as folhas de samambaias A querer dormirem nas ruas Faço listas e listas Para esse chão de madeira Onde teus pés podem habitar descalços Uma rede Você diz Que é para que sobretudo Os corpos balancem Cheios de afetos melódicos O timbre da tua risada Pratos e copos Penso eu Não mais para conter Mas para guardar Pequena fresta que seja Destes teus lábios abertos Então aí toda a delicadeza E a simplicidade Que não é nem um pouco simplória Da Júlia Pantin Em seu Uma xícara com plantas É passagem para o sol Destaco também A belíssima edição da Mondro Mondro sempre com Edições muito bonitas Olha que bonito, né? Então parabéns para a Júlia Parabéns para a Mondro Conheçam esses livros E essas autoras Um grande abraço Fica novamente o convite Se você ainda não é inscrito no canal Para se inscrever Porque toda quinta-feira Tem conteúdo novo por aqui Até lá E tchau, tchau